E pra nossa alegria, mais uma vez estamos de volta ao Estúdio Bucal, que tem feito um trabalho excelente, principalmente na área de estética. E não vai ser diferente com essa linda modelo que nós temos aqui hoje, né Larissa? A Morgana já é linda! Você vai deixá-la mais linda, amiguinha? Olha, parece difícil, né? Mas vamos, a nossa equipe tá bem preparada, a gente tá com uma tecnologia ótima, é bom ela falar também das sensações que ela sentiu aqui hoje, mas a gente vai tentar deixá-la mais bonita ainda. Morgana, e o que você veio em busca? Deixar perfeito o meu sorriso, e elas vão me deixar perfeito, não bom? Ela já é meio que perfeita, né? Vamos combinar, né Flavinha? Não, olha, quando ela chegou aqui e falou assim, ah, eu queria melhorar o meu sorriso, a gente... Não, mas na verdade, até pela situação do sorriso dela, a gente vai conseguir fazer um trabalho bem legal e vocês vão ver. Uns ajustes aí que vai ficar bem bacana. Mas na verdade, sim, acho que é o cartão postal de qualquer pessoa, né, ter um sorriso bacana. Os meus, digamos que dá pra encarar, assim. Mas assim, eu vim pela perfeição, deixar clarinho, branquinho, pra ficar, pra mim, perfeito, e eu tenho certeza que a equipe aqui de Sura e Bucal vai deixar perfeito. Como é que vocês vão fazer isso? Vai ser um desafio? Vai, vai. A gente vai fazer uma moldagem, um estudo, um planejamento desse caso, né, pra saber onde a Morgana está hoje. O nosso projeto inicial é o que vai dizer onde a gente vai conseguir chegar. E a gente tem uma... existe uma tecnologia que hoje está começando a ficar bem mais difundida, que são os fragmentos de porcelana e as facetas sem desgaste. Então a Morgana, quando chegou aqui, ela disse, ah, eu não queria desgastar o dente. Realmente, ninguém quer, né? Existe, então, dependendo do caso da imperfeição do dente, só fragmentos e facetas sem desgaste nenhum. Que são simplesmente cimentadas e a adesão é fortíssima. Não se consegue remover, não é como uma unha postiça que você tira. É cimentado fortíssimo, a pessoa vive normalmente com aquilo e desaparece na boca. Dói, Flavinha? Olha, o tratamento não dói em absolutamente nada. Porque, na verdade, no caso dela, nesse caso, não teve desgaste. Então, assim, é um tratamento rápido, né? Porque ela vem numa consulta, a gente faz uma moldagem. O que demora nessa parte é o planejamento pra gente planejar como que vai ficar o sorriso dela. Porque a gente vai alinhar, nivelar, deixar o sorriso bem certinho, como se ela tivesse usado o aparelho, corrigir algumas imperfeições. Então essa é a parte mais demorada, mas essa é a parte que nós fazemos. O paciente vem aqui duas, três vezes e sai sorrindo, lindão. Você já veio quantas, Morgana? É a segunda vez, segunda vez. Então você pode falar de carteirinha também, que dói? Não, não dói, gente. Pra felicidade de vocês e de todos, não dói. Fora que aqui todo mundo diz que dorme. É um problema conseguir acordar no final do tratamento. Não, a gente tenta ser o mais delicado possível pra que o tratamento seja bem confortável mesmo. Muito legal. Eu acho que essa busca dos modelos, dos modelos pelo Estúdio Bucal, já faz do Estúdio Bucal um lugar consagrado pela perfeição. Porque ninguém vem num lugar onde realmente, né? A gente tem como referência a parte estética, né? Então não só os modelos, mas todas as pessoas que buscam uma melhora. Pessoas que já tem o sorriso bonito, mas qualquer alinhamento pode fazer uma diferença enorme. Então a gente tem esse cuidado, a gente consegue fazer um planejamento pra atingir os objetivos dessas pessoas que buscam a parte estética. Nós temos maravilhosos e consagrados especialistas na nossa cidade. Não precisamos sair daqui pra absolutamente nada. A nossa cidade está super preparada e muito capacitada pra assumir e realmente suprir qualquer expectativa. Eu quero agradecer mais uma vez, né, o Estúdio Bucal por estar aqui. A Morgana, obrigada, né? E realmente a gente sabe que o dia aqui, ó, gente, é corrido. Mas é tão legal a gente mostrar os profissionais de Joinville. Por isso que a gente incomoda. A gente gosta de ser incomodada, Fabiola. A gente incomoda. A gente gosta, então ia ficar tranquila. Então tá, obrigada, gente. Mais uma vez, mostrando pra vocês o Estúdio Bucal, as dicas de saúde bucal. Porque a saúde começa pela boca. E prevenir ainda é o melhor remédio. Música Música